Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo, amado irmão e irmã, seja muito bem-vindo. Hoje estarei compartilhando e narrando a vocês a mensagem do pastor Leonard Ravenhill, intitulada O Seu Dia no Tribunal de Cristo. Uma mensagem impactante, profunda, que nos desperta, que nos anima, que nos santifica. Vamos ouvir a narração desta bela mensagem? Mas antes, quero pedir-lhe gentilmente, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias eu posto novos vídeos aqui. Me ajude a fazer este canal crescer. Então curta o vídeo, comente e compartilhe nas suas redes sociais. No final, haverá uma playlist com mais sermões do pastor Ravenhill. Há muitas outras mensagens em playlists organizadas por nomes de pregadores e datas aqui no canal, que certamente você vai gostar e ser grandemente abençoado pelo Senhor. Que Deus te abençoe e um forte abraço. Ouçamos a narração da mensagem. Romanos 14, 10 Pois todos nós compareceremos diante do Tribunal de Cristo. Em uma biografia muito breve e muito brilhante de um famoso pregador inglês, um dos maiores pregadores que já pregou na América ou na Inglaterra, diz que ele tinha alguns hábitos muito estranhos. Um desses hábitos era carregar no bolso um punhado de pedras preciosas, um diamante, uma safira, um rubi, uma esmeralda e assim por diante. Ele entrava em um parque e pegava uma daquelas pedras preciosas e a segurava contra a luz do sol, movendo-a, procurando diferentes tonalidades ou diferentes iluminações conforme a luz do sol a atingia. E conforme as pessoas passavam, principalmente as crianças, todos balançavam a cabeça indicando que achavam aquele sujeito um pouco estranho. O pregador a que me refiro é Jonathan Edwards e nos anos 1700 ele pregou um dos maiores sermões já pregados na América. Chamava-se Pecadores nas mãos de um Deus irado. As pessoas caíram de seus assentos e se agarraram aos pilares que sustentavam a galeria gritando em desespero. E ele não disse, ó amigos, por favor desculpem-me, eu nunca quis envergonhá-los assim. Havia uma razão para seu poder e unção naquele dia, porque antes de pregar, ele orava. Repetidas vezes ele orou, ó Deus, grave a eternidade em meus olhos. Eu não conheço mais ninguém que já o tenha orado. Talvez tenhamos dito isso, mas se Deus devesse marcar a eternidade, ou mesmo o julgamento em nossos globos oculares, estou bastante convencido de que seríamos uma tribo muito diferente de pessoas. Alguém certa vez disse ao grande estudioso Daniel Webster, você tem uma mente colossal. Qual é o maior pensamento que você já teve? Ele disse, pensei em muitas coisas, mas o pensamento mais impressionante, mais aterrorizante e mais devastador que já tive é minha responsabilidade pessoal para com Deus um dia. Existem cerca de 3 ou 4 milhões de palavras na palavra de Deus. E um escritor de hinos chama a Bíblia de um caixão de ouro onde as joias da verdade são armazenadas. A imagem desenhada do céu de Cristo, a palavra viva. Sugiro que, como Jonathan Edwards selecionou uma pedra preciosa e a ergueu para a luz do sol, selecionemos uma palavra deste grande caixão de ouro e a levantemos para a luz da eternidade. E essa palavra é julgamento. Você pode dizer a Deus que não está preocupado com o que tenho a dizer sobre isso. Mas espero que pelo menos diga, por favor, Senhor, tu podes me dar alguma nova iluminação sobre este fato impressionante do julgamento? Eu quero ler o livro de Apocalipse. Muitas vezes os pregadores chamam isso de livro do Apocalipse de João. Mas esse não é o título. É o livro do Apocalipse de Jesus Cristo. Revelação significa o desdobramento, a remoção do véu. Acho o livro de Apocalipse um livro de mistério, um livro de majestade e um livro de miséria, porque me mostra o estágio final de homens e mulheres perdidos. Isso me mostra que para todos sempre eles serão separados de Deus. Se há um milhão de estradas para o inferno, não há uma única saída. Mas se no céu eles cantam continuamente, digno é o cordeiro, no inferno a única coisa que eles cantam é, passou a cega, findou-se o verão e não estamos salvos. Jeremias 8,20 Sugiro que você leia os capítulos 17, 18 e 19 do livro de Apocalipse. Este livro tem uma marca que nenhum outro livro tem na palavra de Deus, porque diz Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem. Apocalipse 1,3 Há muitas pessoas que leem, mas quantas realmente ouvem? Em Apocalipse 20, 11, 12, 14 e 15, diz E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se o nome de alguém não foi achado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. O julgamento dos pecadores Essas passagens recém citadas do livro de Apocalipse geralmente são entendidas como referindo-se ao julgamento dos pecadores. Eu vi um grande trono branco, típico, obviamente, de pureza, e aquele que estava sentado sobre ele. Nós lemos essas coisas e elas meio que deslizam sobre nossas mentes. Mas ouça a grandiosidade disso, de cuja presença fugiram a terra e o céu, E não se achou o lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono e livros foram abertos. Vários títulos foram dados a este evento incrível. John Wesley chamou de O Grande Assise Billy Sunday, a sua maneira maravilhosa, chamou-o de Domingo do Dia de Pagamento Um pastor cowboy certa vez o chamou de O Último Rodeio Você pode chamá-lo, se quiser, Um Encontro com o Destino Ou melhor ainda, você pode chamá-lo de Seu Dia no Tribunal Este livro de Apocalipse Começa nos dizendo que essas coisas acontecerão em breve E isso foi há dois mil anos Vivemos muito no tempo Somos muito terrestres Vemos como os outros homens vêm Pensamos como os outros homens pensam Investimos nosso tempo Como o mundo o investe Mas se tomássemos a eternidade como uma realidade Estou convencido de que seríamos uma raça diferente de pessoas Deve ter sido muito incrível viver nos dias de sua carne Os velhos rapazes da sinagoga Murmuravam e citavam sobre alguém que viria algum dia Mas a maioria deles realmente não acreditava nisso Por que Jesus não veio varrendo o céu Quando estava escuro como a noite sobre Jerusalém? Por que ele não veio com dez mil santos? Por que ele não veio com o som das trombetas? Por que ele não veio ao mundo assim? Mas, quando ele veio Eles não podiam acreditar que alguém vestido de carne e osso Que tinha que comer e dormir e fazer tudo como eles faziam Era o filho de Deus Mas Jesus começou a fazer uma agitação Ora, ele realmente ressuscitou um homem dentre os mortos Que coisa! Isso deve tê-los animado Imagina Jesus indo ao sepulcro e dizendo Remova a pedra Ele não rolou Há algum trabalho que temos que fazer E então ele clamou em alta voz Lázaro Como diz Campbell Morgan Ele disse Lázaro Saia Se ele tivesse apenas dito Venha Todo o cemitério teria vindo E ainda não era a hora deles Então Lázaro saiu Aposto que os discípulos estavam orgulhosos naquele dia Dizendo O que você acha do nosso mestre agora? Ele está até ressuscitando os mortos Mas o fato de Jesus ressuscitar Lázaro dos mortos É apenas uma prévia do que ainda está por vir Em João 5, 28 e 29 Jesus diz Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros Ouvirão a sua voz e sairão Os que praticarem o bem Para a ressurreição da vida Aqueles que cometeram as más ações Para uma ressurreição de julgamento Você entendeu? Ele diz que está chegando o dia Em que todos os que estão na sepultura Ouvirão a voz do Filho de Deus E ressuscitarão De Adão Onde quer que ele esteja agora Nas areias ou no pó Todos os que estão na sepultura Ouvirão a voz do Filho de Deus Veja, Jesus disse Eu sou a ressurreição e a vida João 11, 25 E creio que ele ressuscitou dos mortos No final do livro de Apocalipse Ele diz Eu estava morto Mas eis que estou vivo para todos sempre Atravessei o Atlântico cerca de 18 vezes em navios diferentes E quase todas as vezes que o cruzei Olhei ao mar e disse Ei, vocês aí embaixo Vocês vão se levantar um dia Seus bucaneiros ladrões que morreram no mar espanhol E as pessoas que afundaram no Lusitânia e no Titanic E todos aqueles que afundaram nos grandes navios durante as guerras Todos vocês vão se levantar um dia A voz do Filho de Deus Eles vão se levantar Milhões, bilhões deles E todos eles vão se apresentar no tribunal de Cristo Isso vai ser um espetáculo Onde isso vai acontecer? Não sei onde Mas sei que acontecerá Pois a Bíblia é o único livro em todo o mundo em que você pode confiar O livro de Apocalipse não é apenas o fim da Bíblia Mas trata do fim dos tempos E depois trata das coisas que acontecerão após o fim dos tempos Olhe por um minuto em Apocalipse 6, 12 a 17 E olhei quando abri o sexto selo E houve um grande terremoto E o sol tornou-se negro como pano de saco feito de cabelo E a lua inteira tornou-se como sangue E as estrelas do céu caíram sobre a terra Como a figueira lança seus figos verdes quando abalada por um forte vento E o céu se fendeu como um pergaminho quando se enrola E todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares E os reis da terra E os grandes E os comandantes E os ricos E os fortes E todo escravo e livre Se esconderam nas cavernas E entre as rochas das montanhas E disseram As montanhas e as rochas Caia sobre nós E esconda-nos da presença daquele Que está sentado no trono E da ira do cordeiro Pois chegou O grande dia da ira deles E quem é capaz de ficar de pé Em contraste No final do livro de Apocalipse Diz que os redimidos virão E anseiam ver sua face Como você acha que Jesus será? Fanny Crosby Que foi a primeira mulher na história americana A discursar na sessão conjunta do congresso Ficou cega por 84 anos Alguém uma vez disse a ela É uma pena Que uma grande cristã como você Seja cega Você não pode ver o pôr do sol Você não pode ver as lindas flores Você está em desvantagem Oh não Disse ela Estou em grande vantagem sobre você Você não percebe Que o primeiro rosto que verei Será o rosto dele? Você se pergunta Por que ela escreveu tantos hinos Sobre seu rosto? O rosto de Cristo? Mais uma vez Como você acha que Jesus será? Na Austrália Eles me mostram fotos de Jesus Com lindos cabelos loiros Olhos azuis brilhantes E uma barba loura E os chineses Têm uma interpretação de Cristo Através de seus artistas E há algumas imagens terríveis Eu acho Que foram feitas pelos chamados Grandes mestres Mas vou lhe dizer uma coisa A palavra de Deus Pinta um quadro muito diferente de Jesus Do que todos esses juntos O apóstolo Paulo Tem uma imagem de Jesus Não com um cordeiro em seus braços E não como os vitrais Onde Jesus parece pateticamente feminino Ele vê Jesus e diz que ele é O rei eterno Imortal Invisível O único Deus sábio A quem seja louvor e glória para sempre 1 Timóteo 1 e 17 Então vamos ver o rei dos reis Ele é o juiz dos juízes No tribunal de justiça Não há tribunal depois disso Está terminado E quando ouço as pessoas cantando Põe a sua mão na mão do homem Que acalmou as águas Ou Aperte a mão de Jesus Eu digo Esqueça Ouça Quando você vir Jesus Você não vai subir e dizer Ei amigo Estou feliz por você ter morrido por mim Quando você vir Jesus Ficará quase paralisado de medo A menos que tenha um corpo glorificado E uma mente glorificada João recebeu o livro do apocalipse Como prisioneiro na ilha do diabo Mas ele estava no espírito Quando esta enorme revelação lhe foi dada A imagem de Jesus aqui Não é a imagem de um indivíduo patético Empurrado por alguém Que quer pressioná-lo Acho Que as vezes pensamos que vamos marchar e dizer Bem Jesus Tu sabes quantos anos te servi E quantas almas ganhei para ti A bíblia diz que Sua cabeça e seus cabelos Eram brancos como a alva-lan Como a neve E seus olhos eram como chama de fogo Sua voz era como o som de muitas águas E em sua mão direita Ele segurava sete estrelas E de sua boca saia uma espada Afiada de dois gumes E seu rosto Era como o sol brilhando em sua força Apocalipse 1, 14 a 16 E aqui está João Que costumava encostar a cabeça No peito de Jesus E ouvir aquele batimento cardíaco divino João era o homem Que eu acredito que sabia mais sobre Jesus Do que qualquer outro E quando ele viu Jesus em sua majestade Este homem que tinha andado com ele E falado com ele por três anos diz E quando o vi Caia seus pés como um homem morto Apocalipse 1, 17 Se João respondeu assim O que você acha que você e eu vamos fazer? Bem, é claro Se você tem um julgamento Deve ter um juiz Eu creio que a igreja de Jesus Cristo Precisa de uma nova revelação da majestade de Deus Este é o rei dos reis Ele é o juiz dos juízes E este é o tribunal dos tribunais E não há tribunal de apelações depois O veredito é final Não haverá julgamento tendencioso As pessoas me disseram Não há justiça na terra hoje Bem, talvez não haja Mas eu me apego à palavra que diz Não fará justiça o juiz de toda a terra Gênesis 18, 25 Vemos aqui o juiz em toda a sua impressionante majestade Em toda a sua glória O que você acha que os mortos profanos Grandes e pequenos Farão quando o virem em seu trono? Você acha que eles o adorarão? Não Eles vão ficar apavorados Esta é a grande exposição Tudo será exposto no tribunal de Cristo Eles não conseguiram encontrar os 18 minutos Nas fitas que o senhor Nixon tinha Bem, eu vou te dizer Quem tem um registro perfeito deles E as transcrições serão lidas um dia antes de todos Haverá mil milhões ou bilhões de pessoas Quando você estiver lá no tribunal Sem sua esposa para se apoiar Ou seu marido Ou seu pregador Ou um amigo Você não pode enviar seu advogado Você não pode enviar um representante Paulo escreve em Romanos 14 Todos nós devemos estar no tribunal de Cristo Você pode ver aqueles milhões de mortos profanos Todos os criminosos que já existiram Todas as prostitutas Todos os homens que ganham milhões com a pornografia Você consegue pensar nos cafetões Que poluem aquelas garotinhas na West 42 Street em Nova York Você pode imaginar quanto Deus toma conta da história e a esvazia Quando todo homem que já andou pelas ruas da antiga Babilônia Com todas as suas concupiscências Ou Corinto que era apenas uma fossa colossal de impureza Deve prestar conta de si mesmo Quando tudo que aconteceu em Las Vegas na noite passada Vai ser jogado na tela na eternidade Todos os reis que governaram a Inglaterra Os califas de Bagdá Os maragis da Índia Os multibilionários Os bilionários Todos eles se levantarão um dia Você consegue imaginar isso? No tribunal de Cristo Eles terão que prestar contas de todas as suas ações feitas no corpo Todo juiz que se senta no tribunal superior Será julgado um dia por um juiz infalível Quanto tempo vai demorar? Eu não sei e não me importo Porque não vamos a lugar nenhum Você pode dizer Bem, senhor Ravenhill Não terei sérios problemas porque não tenho boa memória Bem, você terá um naquele dia Haverá algumas revelações terríveis Haverá choro, lamenta e ranger de dentes João diz que os livros foram abertos Apocalipse 20 e 12 Que livros? Não tenho muita certeza de quais são os livros Mas acho que o livro dos 10 mandamentos é um E acho que talvez o livro da memória seja outro Malaquias 3,16 Você vê A memória é uma coisa incrível A memória durará até a eternidade Não acho que os remidos se lembrarão de suas tristezas e mágoas Mas vou lhe dizer que os mortos profanos Se lembrarão de cada vez que alguém colocar um folheto em suas mãos Eles vão se lembrar por toda a eternidade E pedir a Deus que ainda tenham uma chance de responder Elas vão se lembrar de cada uma das orações de sua mãe que já ouviram Eles se lembrarão de cada palavra, de cada sermão que ouviram Eles vão se lembrar de tudo Como eu sei? Porque um dia, um homem no inferno orou Não era apenas o lugar errado para orar Mas ele orou para a pessoa errada, para Abraão E é claro, obteve a resposta errada De acordo com a resposta que estava procurando Filho, lembra-te que durante a tua vida Recebeste os teus bens Mas eu não quero que os meus irmãos venham aqui Mas Jesus diz Lembre-se Lucas 16,19-31 A memória é eterna Nunca morrerá Sua memória não está com defeito Tudo o que você fez Cada palavra ociosa que você falou E cada ação Um dia será lembrada Os mortos profanos se apresentarão Grandes e pequenos Diante de Deus Às vezes Eu olho para a minha enciclopédia britânica E penso em toda a história que vai passar Diante de mim na carne Estarei interessado em ver Júlio César e Tibério César Ficarei fascinado quando Pôncio Pilatos estiver diante de Jesus Acho que ele ficará mais desconfortável do que Jesus se sentiu diante dele Será incrível quando virmos os fundadores desses cultos diante de Deus Quando em nome de Deus A igreja abrirá seu coração e mente E verá que todo homem prestará contas a Deus Não importa se ele voa em seu próprio jato particular Ou quantas cidades ou milhões de pessoas ele governa Não importa Os grandes da terra E os mais baixos da terra Vão passar seu tempo na eternidade Eles vão viver lá para todos sempre Onde o seu verme não morre Marcos 9,48 O inferno não será o mesmo para todos Alguns serão açoitados com alguns açoites Outros com muitos açoites Lucas 12,47,48 Mas eu lhe digo uma coisa Prefiro ser o menor no reino de Deus Do que o maior no reino do diabo Tanto no tempo como na eternidade Você pode dizer Eu realmente não acredito em Deus E não gosto de ouvir esse tipo de coisa Bem amigo Deixe-me dizer-lhe com amor Se você gosta de beber Vá com os bebedores Se você gosta de luxúria Vá com as prostitutas No inferno Se você for dado a luxúria Você terá essa luxúria Mas não haverá nada para satisfazê-la No inferno Se você beber Ainda terá sede Mas não haverá nada para saciar sua sede Você daria o resgate de um rei Por uma gota de água Mas não há nenhum Não importa as outras coisas que você bebe Oh, nós desejaríamos poder mudar algumas coisas Quando chegarmos à eternidade Pelo menos os homens e mulheres perdidos irão Quando a misericórdia acabar para sempre Lemos no sexto capítulo de Apocalipse Eles disseram aos montes e as rochas Caí sobre nós E escondem-nos da face daquele que está sentado no trono E da ira do cordeiro Porque o grande dia da ira deles chegou E quem poderá subsistir? Ele diz em Apocalipse 9,6 Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão Acredito que chegará o dia Em que um homem colocará uma arma na cabeça E explodirá seus miolos E para sua surpresa Ainda estará vivo Ele se jogará do topo do Empire State Building E ainda estará vivo Eles buscarão a morte Mas não a encontrarão Lá é um aspecto incrível para você Homens que procuram a morte e não a encontram Você consegue pensar em homens vendo todos os pecados que já cometeram? Pecados da carne e pecados do espírito Pecados contra Deus E pecados contra o homem Eles são perseguidos pelos cães do inferno Em Apocalipse 4, você tem Cristo no trono Você tem um arco-íris sobre o trono Que é um sinal de aliança de misericórdia E você tem 24 anciãos Mas não há ninguém aqui compartilhando justiça com Jesus Ele se senta supremo no trono Não há 24 anciãos Não há mar de vidro Não há arco-íris de misericórdia A misericórdia se foi para sempre Ainda não é tarde para misericórdia Não me importa o quão distorcida e corrompida sua vida esteja neste momento Não é tarde demais para pedir perdão Deus pode e irá perdoá-lo se você se arrepender de seu pecado Implorar pelo sangue de Cristo e pedir misericórdia Não é tarde demais para pedir misericórdia Você pode se perguntar Deus pode realmente perdoar toda a podridão e corrupção em minha vida? Ele certamente pode Por quê? Porque hoje Jesus ainda está em um trono de misericórdia Você pode encontrar sua graça e sua ajuda Mas quando o vemos no julgamento Ele não está mais em um trono de misericórdia Ele está em um trono de justiça Em sua primeira vez na terra Ele era um Cristo terno O Cordeiro de Deus Que andava beijando bebezinhos e abençoando as pessoas Não há nada mais belo do que um Cordeirinho E não há nada mais terrível do que a ira do Cordeiro Pense em todas as tribos e nações que serão julgadas Pense em Faraó e Herodes o Grande Diante de Jesus e tendo que prestar contas de seus atos Você teve suas tribulações hoje? Talvez o bacon tenha queimado esta manhã Ou alguma outra tragédia tenha acontecido Você pensou esta manhã que alguém Pelo amor de Deus Vai perder a cabeça no Afeganistão No Vietnã ou na Rússia? Você acha que Stanley alguma vez sonhou Que depois de todos os expurgos sangrentos que fez Ele teria que responder por cada preciosa gota de sangue O salmista Davi diz Guarda as minhas lágrimas no teu odre Salmos 56 e 8 Não acredito que alguém tenha derramado uma lágrima Seja por compaixão pelas almas Ou por causa de um coração partido Que caiu no chão Nossas lágrimas são armazenadas por Deus E Deus as contará um dia Os judeus talvez Possam gritar de Hitler Deus Açoite-o Açoite-o Acenda a fornalha no inferno Mas ouça Deus não precisa de nenhum lembrete Não deve o juiz de toda a terra fazer o certo? Se um homem está dilacerado pela luxúria Se sua mente está cheia de maldade Se por suas próprias ações Ele pede para ser expulso de Deus Com seu próprio pecado E miséria para todos sempre E então? Bem Como você acha que seria Se tivesse matado 6 milhões de pessoas assim? Deus trará toda obra julgamento Com toda coisa secreta Acho melhor ficarmos atentos A esse negócio de dar as pessoas Apenas parte do evangelho Precisamos ter muito cuidado Com nossas técnicas de evangelismo descuidadas Sim É absolutamente verdade que Deus nos ama Mas você vai lembrar as pessoas Da bondade e da severidade de Deus? Uma coisa que está errada com o mundo É que ele pensa que acabou com Jesus Cristo E ainda nem começou com ele Pois ele está no final da trilha Para cada homem Rico ou pobre Escravo ou livre Negro ou branco Você vai lembrá-los de que há um dia Em que a misericórdia é cortada para sempre? Você vai lembrá-los de que as pessoas Oram no inferno Mas ninguém responde Os mortos, grandes e pequenos Estarão diante de Deus naquele dia terrível Os livros serão abertos E a justiça, não a misericórdia, prevalecerá Não há misericórdia A misericórdia se foi para sempre Multidões de pessoas estarão clamando Passou a cega Findou o verão E não estamos salvos Você vai lembrá-los Enquanto Deus ainda está sentado Em um trono de misericórdia Que todos, sem exceção Um dia estarão diante do tribunal de Cristo Seja sábio Arrependa-se E creia no evangelho Amém Música 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 Amém.